Senhorita, meu pequeno coração Vou à igreja porque sei Que se abriu o meu ser Avelhaço lhe encontro Esse frágil ser o amo Como Jesus, o Filho amado Porque deixou Com a igreja porque sei Que se abriu o meu ser Avelhaço lhe encontro Esse frágil ser o amo Como Jesus, o Filho amado Porque deixou Após cada ensinamento Eu aprendo uma missão Comendendo o vosso amor Revelado sobre a cruz Vai, 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 estirar Essa grada deficição Que alimenta o meu respeito E a minha vida da razão Nesse recanto eu me encontro Amparado, protegido Como se já fosse o céu Que eu tanto desejo Em tua casa, ó Senhor Que se exige o perigo Cansado e abatido Recobera as suas forças Vou à igreja porque sei Que se abriu o meu ser Que se abriu o meu ser Avelhaço lhe encontro Esse frágil ser o meu ser Com Jesus, o Filho amado Porque deixou Com Jesus, o Filho amado Porque deixou Com Jesus, o Filho amado Pai, meu, seu, nosso salvador Pai, meu, seu, nosso salvador Pai, meu, seu, nosso salvador